Olá, tudo bem? Nessa semana, três esperados filmes estreiam nos cinemas paulistas. Com Miles Cyrus no papel principal, Lola é uma comédia adolescente que retrata um mundo cada vez mais conectado por redes sociais. Porque todos só querem curtir. Longa é um remake do filme francês Rindo à Toa e tem Demi Moore no papel da mãe da personagem central. Solteiros com Filhos é mais uma comédia romântica que tem como tema produções independentes de filhos entre amigos. O filme tem Megan Fox no papel de uma mulher que sai com Adam e desperta o ciúme de Jennifer. A clássica história de Branca de Neve, dos irmãos Green, vem a mais uma adaptação para os cinemas. Em Branca de Neve, o caçador, estrelado por Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron, a mocinha aprende a arte da guerra com o caçador enviado para capturá-la. E assim, o conto de fada se transforma em uma aventura cheia de efeitos especiais. Vale a pena conferir. Espero que você tenha gostado. Até a semana que vem. Divirta-se. Divirta-se.